Música 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 Olha o barranco ai Vamos quebrar o O Kengo 48 e fome Música Vocês estão de boa eu estou com 23 Não mas eu sou Rex adulto Mas o Rex adulto não tem a mesma forma que eu subi não Eu acho que tem Se não for é muito parecido Música 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 Eu acho que o certo era vocês e na frente, não? É, só que a gente tem um passo mais lento, não é? Não, não. Corre. Um bicho ver minha cara de início, não vai querer brigar. Quando vem essa cabeça de caixa d'água aqui. Epa! Eita, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Não vá atrás daí não, TH. Tem um bocado aqui passando por baixo, tem um bocado passando por baixo. Tá emitido, tá emitido, tá emitido. Errou. 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 Tem outro pecs aqui, tem outro pecs aqui. Um rex branco aqui ó, um rex branco aqui ó. Tem um rex branco aqui, vocês viram? Obrigado, eu vi. Tá olhando pra tu, cuidado. Quem é esse rex aí? É a menina lá? É a menina. Acho que ela não vai querer se meter na brigada. Mordi um rex. 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 Tá vindo outro. Mordi. Esse aqui tá morto. Pode brigar. Deitou um lá em cima, deitou um lá em cima. Tem um que tá muito errado. Eu sei, ele é o que tem um padrão verde. Ele tá correndo lá pro mato. Vem me dar uma cobertura aqui, Leandro. Tô indo, tô indo. Atrás, atrás, Leandro. Errou. Sentei. Ele tá indo pelo meio dos matos. Vou levar pra ti, Fury. Pega. Vem, Fury. Vem. Ele não vem, não. Ele não vem, não. Não posso tá correndo muito assim, né, velho. Tô tentando ir pra ti aí, viu? Eu tô aqui entre as mãos. E as árvores. Porra, eu tô com a fome lá embaixo. Vem. Vem. Vem de carro aí. Talvez os bichos passarem. Tem um engarrotado numa árvore ali. Vai lá em cima. Tô vendo. Tô indo. Tô indo. Tô indo nele. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo indo. Tô indo indo. Tô indo indo. Tá todo ferrado. Ai, crap. Vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Tem um em ti, Tegra? Tem. Mas eu tirei. Ele não me acertou nenhuma. Saindo Só levei uma mordida de carne até agora Também Porra, eu não acertei essa mordida, bicho Já parei de sangrar Tem uma carne aqui, ó Se deram duas eu já parei também Eles estão recuperando Vamos andar na direção deles Eu também, eu preciso, eu preciso O outro Rex está seguindo Vem, Fury, vem logo Vou abrir só um pouquinho aqui O resto é pra tu Lá vem, lá vem Tá vindo outro carne Ai, Thiago Eu tô ligado Tô longe, deitou Ó, deitou um aqui Deitou? Não Parecia tinha deitado O outro vem, tá lá embaixo Deve estar muito ferrado Será que ele pega a tela 4? Pega Eu não acertei Eu troquei com ele Não acertei, bicho Caralho, que merda Ó, tá ali o outro Seria tão legal Seria tão legal se ele rampasse Isso aí Cuidado pra você não rampar Eu não vou descer não Tá indo, Fury Atrás de tu Boa Acertou? Mordeu Mordeu Boa Tá deitado Atrás Nossa, lagou muito Pra menino Quase eu peguei Pra mim Parecia que tu ia pegar Mas ele teleportou Quebrou a perna Quebrou a perna Pô, eu Mata Esse tá morto Não mata ainda não Não mata ainda não Não dá pra ter matado ainda não Eu tô com fome Parou não, Luto Não parou não Segura aí que eu vou curar a estamina Lá vem um por trás Ih, quebrou a perna também Pera, deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Ah, haha Não tem mais nada 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 Pode matar Ih, cara É um bando de idiota Uh, uh Que isso, Rex Diz aí que ameaçar com carcaça É até a morte Ele falou que é o primeiro engage Isso daí é pra Regra de reviva Olha o Rex branco aqui Espera Acaba quando um morre Olha, Leandro É o Rex Sai atrás Cuidado Porra, mas foi boa Isso daí Foi, muito boa E era esse mesmo aqui O que tava todo ferrado no início A Elisabela falou Tá incontinuando Porra, mas foi feio Não foi não É ele É o que eu tentei pegar agora Tem mais dois caras no minutinho Aproveitar e vou recuperar a estamina Qualquer coisa vocês avisam Beleza Ih, agora escureceu até pra mim Eu tô com a visão noturna do Nilo, rapaz Também tô, mas não dá pra ver 100% ainda Não Não, mas pra mim tá dando de boa aqui Ô, herreirinha do capeta, tá passando? Eu só pego o visual do halo Ó, tá vindo um bicho lá Dois bichos Dois alos É, dois alos Lá na frente, né? É Ele está vindo encontrar o terceiro Vamos, vamos Vamos pegar, vamos pegar Eu vou ficar na negativa Vocês também Ficam na negativa Peraí Dois alos e um carna Vamos, vamos meter o dente nesses Pois, vamos brigando com o carna Fica aqui, fica aqui Esperando ele chegar, Leon O outro tá vindo O outro tá vindo Vamos pegar o que tá chegando Fica um nos outros E um no que tá chegando Se alguém precisar de ajuda Eu entro na briga Verdade, verdade Boa Eles são três Eles vão se animar Eu vou esperar Eu vou esperar eles Se aproximarem mais Desses dois alos aqui O outro chegou lá Encostou lá na praia E tá vindo um espino Tá vindo um espino De onde? Tá da travessia? O espino tá vindo, Leon Travessia O cara tá tentando me morder aqui Tô aqui Sai, TH Sai, TH Eles estão se mordendo muito Peraí Tá, vou sair Vou sair Morreu um Morreu um E aí tu os carna chegaram Eles vão nos alo Então nós damos quatro aqui Verdade O que que acontece Se eu ameaçar vocês? Não, não Não faz isso não Nós estamos juntos Olha os carna Então nós alo É Por aí que eu tô comendo E aí o alo tá deitado Eu posso comer e matar ele? Não Isso eu não preciso ir Deixar os carna Deixar ele Tem um espino vindo aí Fica esperto Não vindo O Espino está vindo a travessia. Olha o cara, não vai matar o Alo. Eu acho que ele voltou, que não está renderizando pra mim. Olha os Alo se mordendo, uma palhaçada. Ei Thiago, tu estava no dia que o cara entrou na caixa, tu não estava aqui, desafiava a tropa qualquer hora, qualquer minuto aqui na praia, e nós vamos sacar o de carro no contra o de Alo dele? Ah, o que aconteceu depois? Não, só isso. Mas rapaz... Que história rápida, hein? Ficou que tela, TH? 4. Porra, TH, tu também é meio louco. Tem que ter paciência, porra. Aqui não é sandbox não, porra. Não pode renascer o bicho, não. Se esses caras não ameaçarem nós aí, eu não tenho como defender vocês, não. Eu deslobo. Aos cano, véi. Vai pra cima do Alo, bicho. Leva a mordida, se desgraça no meio ali. Ele está quase morto, pô. Eu mordi muito. O TH tinha mordido muito. Eu mordi muito esse daí. Ele deve estar até lá 4 aqui lá. São medrosos demais. Tá quantas gotas, TH? 3. Deitou os dois. Eu não acredito que eles não vão nesses alas, véi. Vocês não querem deslogar. Eu como a carcaça, dão um bote e eu não mato dois. Não, rapaz. Lá você tem que inventar. Tu está igual a Trombadinha, miséria. Tu é doido, né? Rapaz, eu não estou aguentando aqueles dois bichos deitados ali. E eu estou com fome. Esse ala aqui só vai dar pra mim. O Herreira podia não. O Herreira é mais corajoso que esses carros. Ó, subiu pra até a 3, véi. Fala é a desgraça, né, cara? Ih, está vindo um bicho ali. Que diabo é aqui? Um Rex. Rex e um filhote. É dois Rex. Três Rex. Quando for pra eu deslogar, fala que eu deslogo. Então, beleza. Se você ameaçar, eu dou quatro e mato o Zalo. Estão analisando a situação aqui. Estão voltando pro mato. Ah, eles mataram alguma coisa ali no mato. Devia ser um bote. Tem um? É um carro. Estão com deslogar? Não, não. Estão ameaçando a gente, né? Não, não. Não sei. É, vai ser nós mesmo. Não, não. Não, não. Não, não vou não. Estão sangrando. Não, não. Fure aí. Me deixou só aqui, Fure. Tem um local de carro. Volta. É, mas esses Rex vão comer a carcaça e vão vir atrás de nós. Eu já volto, rapaziada. Mas aí não te alcança não, pô. Alcança? Já comeram, na verdade. Chega o desloga aí. Não, eu... Estou sangrando, mas estou de boa ainda. É a inteira comida. Eles vão vir em mim aqui, porque eu estou sozinho. E eu vou atravessar. Cada vai vir em ti, cada vai vir. Nada não, uma só. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que comer alguma coisa. Estamos rindo de fome. Vamos ter que atravessar. Não, eu vou comer aqui não. O Rex está vindo, pô. Vamos ter que atravessar. Fica vigiando. Não, o Rex está vindo aqui não, pô. Eu vou ficar aqui na beira. Se ele vier, eu... Não tem Rex vindo aqui não, pô. Vamos ir lá para a carcaça, precisa comer alguma coisa. Pera aí. Eu caí. Boa noite. Eu voltei. Responde o Tiago, mas... Coitado nem ouviu. E não saiu também, porque estava ruim. Olha o Espino, Furinho. Espino. Onde? Lá, né? Tem um Espino na moita lá, ó. Dois vindo lá do outro lado, ó. Tem um Espino aqui, ó. Eu já vou é dormir. Só entrei aqui pra... Pera aí, Ju. Boa noite. Boa noite. Já vou é dormir mesmo. Boa noite. Sangrando ainda? Ih, o cara não podeu. Espino sangrando. Vou colocar alguém aqui até o fome derrubar. Não sei. Quando eu puder voltar aí e aviso se você tiver aqui na travessia. Tem Espino na travessia aqui. Tem Espino na Baixa da Égua. Tem... Os Carnos ficaram cercados, Furinho. Cercados? Os Carnos cercaram. Os Espinos cercaram o Carno. E um nadou, ele não pega não. É um Espino só, é? É, mas tem... Eu vou bater lá quatro. Tem dois na travessia. Ei, fica no bot. Tem um Espino vindo. Fica no bot. Ele vai querer vir em tu. Eu vou ter que brigar com esse Espino, hein? Vai mesmo. Com esse Espino. Ele vai tentar em tu. Vai. Boa, Furinho. Quebrou a perna dele não, Furinho. Cuidado. Quebra a perna dele e vaza pra evitar que tu pegue uma tela muito alta, pô. Não quebrou a perna dele. Eita porra, Furinho. Ele grudou no Furinho? Vai grudar. Não, ainda não. Corre em linha reta, Furinho. Tem que correr em linha reta. Não quebrou o Furinho. Quebrou, quebrou, quebrou. Tu tem que matar ele rápido. Dá dupla e mata. Dupla. Tem carne demais aqui. Eu tô lá três sangrando. A estamina vai acabar, hein? Você vai ter que finalizar. Vou levar uma morro, eu acho. Boa, Furinho. Boa. Boa. Os caras não vão ameaçar. Não, os caras não vão ameaçar. Como é que tá tua tela? Quatro. Ou três, mas eu tô com muita gota. Tá quatro? Tá quatro. Tá quatro. Estão ameaçando? Vem, Furinho. Vem, Furinho. Tem três spin aí. Tu tem que deitar rápido aí. Eu vou ter que deslogar isso sim. Isso aí. Tem três spin chegando. Dois spin chegando. Caralho. Eu vou deitar aqui e vou ligar o deslog. Fica longe. Fica longe. Fica longe da carcaça. Já tô. Os spin estão vindo. Está vindo um ódio. Quatro. Um, três. Um, dois. Um. Pode deslogar. Um, nove. Dez oito. Um, sete. Um, seis. Vai dar tempo não. Treze. Doze. Puta merda. Vai matar o Furinho. Oito. Caralho. Seis. Pode deslogar se acabar o tempo? Pode. Deu não. Mataram o Furinho. Caralho. Cacete bicho. Deixa eu ver que bicho nós. Oito. Um! Que peixe. Boa. Observando.